A viatura tá mandando encostar e não encosta não Aí depois toma o tirambas A viatura mandando encostar Olha lá Ih, ó, é roubado Olha lá, esticou, botou pra andar Olha Olha, a bala comendo Ih, Maria Ih, opa Caralho, mané Foi muito tiro, mané Porra Caraca, mané Mané, foi muito tiro, bicho É que eles estão aqui, eu vou entrar na alta Olha lá Estão aqui, ó Aqui, ó, vou entrar aqui, ó E ele aqui, ó Aí E aí